A UNITV é destacada como uma emissora educativa comprometida em levar conhecimento e informação às comunidades. Com uma grade de programação diversificada, oferecemos 14 horas diárias de conteúdo local de qualidade, abrangendo uma ampla gama de segmentos, como jornalismo, música, esporte, entretenimento, entrevistas, saúde, prestação de serviços e outros. Nossa transmissão, realizada em sinal aberto, digital, com a mais moderna tecnologia gratuita, disponibilizada em alta definição de imagem e som, garantindo assim uma experiência visual e auditiva imersiva para os telespectadores. Temos orgulho de ter sido uma voz para a população de Tubarão e região, promovendo a diversidade de opiniões e a inclusão social. Na UNITV, estamos comprometidos em continuar a servir como um meio confiável de informação, educação e entretenimento para a nossa comunidade.